Com um suspiro, fico cheio de saudade Me entrego ao passado, ao seu sorriso Comprometido com nosso amor Não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei Toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive, amor que ama Amor que age Este amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo Abismo de Paixão Estreia próxima segunda, 15 para 5 Nas novelas da tarde do SBT